E aí meu povo, partindo então para o próximo passo né, nós vamos fazer aqui agora, nós vamos trabalhar aqui nessas margens aqui ainda né, aqui debaixo do barranco, então vamos fazer aqui, pegar o pincelzinho zero né, aproveitar que a tinta está aqui ó, vamos aí levar agora as graminhas para cima da sombra ó, pincel zerinho, se quiser pegar o lequinho pega, mas aqui como eu não tenho um lequinho pequenininho aqui, vamos fazer com pincel zerinho ó, a gente vai trabalhar agora aqui os detalhezinhos da grama, trazendo ela por cima um pouquinho assim do barranco, mas não cobrindo totalmente o escuro, a sombra né, só para a gente trabalhar a sobreposição ó, no matinho, dá umas pinceladinha né, para a gente fazer uma coisa ficar na frente da outra, pode pegar o pincel lequinho também, se quiser vamos ver se a gente consegue fazer com o grandão aqui ó, umas pinceladinha, só para a gente sobrepor um pouquinho o barranco né, mas só um pouquinho para não tomar, para não cobrir né, totalmente o escuro né, e da mesma forma vamos fazer aqui ó, aqui depois a gente trabalha, vamos vir aqui para o barranco, antes de fazer esse barranco aqui, vamos completar essa parte aqui né, vou pegar esse pincel que já tá com a cor aqui né, essa cor que já tá feita aqui, vamos pôr um pouco de branco aqui, e vamos completar, eu ia, eu deixei aqui porque eu ia fazer uma vegetação aqui, mas depois a gente faz essa vegetação, por cima mesmo, então vamos trabalhar aqui o chão lá, lá à frente, eu ia fazer uma vegetação aqui, então deixei, mas vamos, depois a gente faz essa vegetação, e vamos pegar o pincel pequeno agora, aproveitar que tem as cores ali né, e vamos trabalhar uns, que nem a gente fez aqui, vamos fazer aqui uns, uns relevo no chão, umas coisas assim ó, uns, uns movimentos no chão, para não ficar chapado demais né, um pouquinho mais escuro só, é a cor que a gente misturou ali, lembrando aí que vocês vão pegando aí, fazendo o teste de cores aí ó, e registrando o código das cores, para depois vocês saberem misturar de novo, eu já expliquei como é que faz o código né, então agora aqui não precisa mais, vocês já vão fazer, eu mesmo vou fazer, já falei várias vezes, vou falar novo né, porque às vezes esquece né, eu vou fazer uma tabela das cores, inclusive eu tô louco para fazer de vontade fazer isso, para trabalhar um pouquinho de movimento no chão, para não ficar tão, tão chapado, depois a gente vem trabalhando com o pincel com o lequinho, as graminhas em cima ó, para sobrepor lá né, para deixar uma coisa na frente da outra, ó, e com esse pincel zerinho, eu vou fazer a mesma coisa no barranco aqui, eu vou dar uma, tô limpando o pincel aqui, porque cada vez que vocês mudarem de cor, vocês limpam o pincel gente, azul e magenta, para a gente fazer um marrozão escuro, um violetão escuro, depois põe amarelo para virar marrom, então azul, fitalocenina e magenta, vai fazer um roxão escuro, daí coloca um pouquinho de amarelo, indiano, daí vai ficar cor terra, claro que vai ter que ir dosando aí, para fazer a quantidade certa, e daí nós vamos trabalhar na sombra mais intensa um pouquinho aqui ó, vou deixar mais intensa essa sombra do barranco aqui, isso aqui é a sombra do matinho, do arbustinho, sobre o barranco ó, a gente tá reforçando essa sombra, aqui eu vou deixar bem escuro mesmo, porque, para destacar lá atrás né, para sobrepor o detalhe né, a gente vai fazer uns coisinhas assim, para dar uma sensação que o barranco não é tão lisinho né, ó, e agora, a gente, pega aqui um clarinho né, pode ser aqui mesmo que já tá meio clarinho, e vem trabalhando aqui uns detalhes, aqui ó, não é o clarinho, tão clarinho, clarinho meio intermo, ó, para a gente sugerir aí né, os, os, os relevo do barranco, as irregularidades né, ó, aqui embaixo, mais clarinho um pouco né, porque a luz tá assim, então aqui em cima pega sombra, mas conforme descendo aqui, já vai chegando próximo da onde tá pegando luz, então vai parecendo mais, mais claro um pouco ó, vou fazer aqui, vou dar uma variada aqui, para não ficar tudo muito parecido né, vou fazer aqui uma luz mais deitada aqui um pouquinho, para a gente sugerir que o barranco aqui, dê uma modificada né, ó, tem que tá sempre dando uma variada assim, para a gente não deixar muito parecido, de vez em quando você dá só uns toquinho, eu tô fazendo um comincel zerinho, para que, para que vocês possam observar cada mínimo detalhe né, ó, não é clarinho que nem aqui, é um claro meio escurinho ainda, porque ele tá no lado da, da sombra né gente, não tá pegando a luz diretamente, aqui embaixo, pera lá, vou fazer uma cor bem clarinha aqui, daí aqui embaixo, alguns pontos, vocês podem fazer uma luz, mas, como se o sol, conseguiu pegar aqui ainda, um pouco do barranco ó, tá vendo, então aqui ó, como aqui o barranco, não tá tão impec, nem, como o barranco aqui, tá mais deitado, não tá impec, nem aqui, então aqui vai pegar mais sol, então vocês podem trabalhar, com um pouquinho mais de claro, até uma altura aqui ó, não é pincelar riscão não, é cutucadinha, ó, pinceladinha, e também, sem, sem cobrir, total né, tem que deixar os escuros ainda, aparecendo ó, de vez em quando, só uns toquinhos ó, e assim, vocês vão, aí, fazendo, aparecer o relevo, né, do barranco, e agora, gente, com o pincel, lequinho, fazendo, usando o verde clarinho, de novo ó, né, vem fazendo aqui, agora, sobreposição, pegar um pouquinho mais, esse amarelo aqui, já, sujo né, vamos pegar um outro, por um pouquinho de amarelo, vamos fazer aqui, uma, uma sobreposição, dos graminhos aqui ó, ó, aí, a gente pega uma corzinha, mais escurinha, um pouco ó, e sobe até aqui, no barranco, um pouco ó, para não ficar muito, dejeitadinho assim, né, vamos fazer de conta, que aqui tá bem naturalzão mesmo, ó, sobe aqui, um pouco no barranco, e desce também, um pouco ó, pegando um pouco, por cima do barranco, para a gente deixar bem natural, eu tô utilizando aqui, o pincel aqui, aproveitar aqui, que eu, vou chegar até aqui, essa luz aqui ó, que eu não cheguei ó, tá vendo, então, aqui nós já temos aqui, quase que o, completamente pronto, essa parte de chão, tudo aqui né, e agora gente, deixa eu ver, o que mais, que nós podemos fazer aqui, antes de passar, antes de encerrar, esse passinho, fazer, uma luz mais intensa aqui ó, pra gente, definir um pouco, o barranco, o chão, da graminha né, ó, agora gente, o que que nós vamos fazer aqui, vamos aproveitar, que tá com o pincel aqui, e vamos fazer, a sobreposição, das graminha aqui, amarelo, e branco, puro, amarelo e branco, puro ó, lembrando, que depois, quando a gente tiver, no finalzinho, o quadro assim, pronto, aí, eu vou fazer um, vou ensinar um truquinho daí, pra vocês, pra dar o checkmate, no quadro, sabe aquele, daquilo que o povo fala, que é o pulo do gato, então, vai ter o pulo do gato, lá no finalzinho, do nosso curso, quer dizer, do curso dessa etapa né, o cursinho nosso, vai, muito longe gente, então, nós já temos aqui, o ambiente, praticamente, pronto aqui né, só faltando agora, essa, essa, essa árvore aqui né, então, essa deixa pro próximo passo gente, eu tô aqui vendo, que eu, que eu deixei um buraco aqui ó, sem, sem pintar, então, vamos passar a tinta aqui ó, e vamos trazer aqui a luz né, na graminha, aqui também ó, vamos trazer aqui a luz, o capim até aqui embaixo aqui, aí, agora sim, se a gente quiser fazer terra verde, vermelha, é outra coisa, mas a gente não, eu não quero fazer terra vermelha, então, é isso gente, o décimo oitavo passinho, pra vocês, daqui a pouco, eu vou fazer mais, aguardem, até o próximo passo.